Olá rapaziada, Satisfação, César Batistão. Bom, eu estou aqui hoje para fazer o meu segundo vlog e mostrar para vocês um grupo que eu faço parte, que é o DOS do RISO, esse daqui da minha camiseta. E esse grupo é um grupo voluntário e a gente vai num hospital em Mauá, o Hospital Nardini, tentar levar um pouco de alegria, de energia positiva para quem precisa, para quem está internado. Então, bom, vou falar menos, vou mostrar para vocês um pouco como que é isso, como é que é esse trabalho, espero que vocês curtam, é isso daí, roda a vinheta, é nóis! Bom, antes de ir para o Nardini eu estou almoçando aqui e nada melhor que começar o dia almoçando uma pizza amanhecida. Vou mostrar um pouquinho aqui das coisas que eu uso para fazer esse trabalho voluntário. Aqui tem umas bexigas que a gente faz umas brincadeiras, uns arcos também, que de vez em quando eu uso. Aqui malabares, bolinhas para fazer malabares, álcool em gel. A maquiagem, nariz de látex que meu amigo Fabito me deu. O jaleco aqui, ó, ele é grandão, tá vendo? Aqui é a calça de palhaço que eu uso. Ó, o sapato de palhaço bem animal. E o espelho para se maquiar. Bom, saindo agora aqui de casa, uma da tarde, vou chegar no Nardini mais ou menos uma e meia, dá uns 25, 30 minutos até lá. Chegando lá, eu mostro a frente do hospital para vocês verem. Olha aí, estou chegando no Nardini agora, vou tentar mostrar um pouco a frente do hospital aqui para vocês. Aqui que a gente faz o trabalho voluntário. Vou entrar lá para me encontrar com os palhacinhos lá e me trocar para começar. Cheguei aqui e vou entrar na sala agora, ver como que eles me recebem, ver se eu sou bem inquisto. Eu estou fazendo um vlog. Ah, é o que eu estou? Vem, chega todo mundo aqui. Se inscreve no canal do Cesar. Vou mostrar aqui como é que é o pessoal, essa galerinha sangue bom aqui. Tamo junto. É nóis. É nóis. Aqui é solo, aqui ó. Dedo anel. Não, 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 não. Não, só esse botão, é um dos 14 ao mesmo tempo. Só esse botão, só esse. É um botão só, lindo. Corta. Oi galera, tudo bem? Pessoal do canal do Cesar, estamos nos preparando e agora a gente vai mostrar a eles se preparando aqui, o Cesar. E a gente, beleza? Eu vou filmar você tirando uma selfie. Bora, bora. Vai, chega aí. Como é feito uma selfie? Você que vê aqui, como vocês estão me vendo aqui na câmera do Cesar Batistão. Bom, agora a gente vai subir para os quartos para visitar os pacientes, o pessoal precisa. Ah, vamos falar o nome dos palacinhos, né? Vamos lá. Xaveco, Lobinho, Catavento e Banana Joe. Yeah! A gente vai se quer amar de jeito, maneira. Não quero primeiro, quero algo sincero. Isso é o que eu quero. Então vou primeiro, não quero o primeiro. Eu só quero amar. Que legal, boa tarde Boa tarde Olha, pensa a mesma coisa Que além de rosa é linda Prazer, eu sou o Lobinho Eu sou o doutor Lobinho Eu sou o doutor Lobinho Eu sou a doutora Catarina Eu sou o doutor Chaveca O Manoelito não vai deixar você chavecar ela não Você tá ouvindo a gente lá no fundo do corredor Fazendo umas músicas ou não? A gente tá fazendo vários forrós Você gosta de forró? A gente pode tocar um forró pra você ouvir? A gente pode tocar um forró pra você ouvir? A gente vai tocar um forró pra todo mundo? E aí pessoal, a gente acabou aqui o trabalho E foi animal hoje, foi muito bom A gente fez várias músicas com sanfona, violão, percussão E é isso aí, espero que vocês tenham curtido Manda um recalho aí, Banana Joe Gente, fiquem com Deus e até sábado que vem Tchau, até nós Valeu E aí, acabou então o trabalho voluntário por hoje Com a Dose do Riso Se inscrevam aqui na nossa página do Facebook Curtam, fiquem por dentro dos próximos treinamentos Das novidades, das fotos É bem legal, é bem interessante Eu costumo dizer A minha sensação de quando eu saio daqui É de super herói Hoje foi muito legal A gente se emocionou E emocionou algumas pessoas E isso realmente não tem preço É muito legal Tô muito feliz Eu tô sentindo que eu tô no caminho certo E é isso Não tem sentimento melhor que esse É isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham curtido Satisfação Obrigado Valeu É nóis Ótimo Ótimo meu belo temer e aberto o céu aou e perdendo a brâcha ae, pai! Que da hora, cara. Que da hora. Seu peces foi muito legal.